Deve começar nesta quinta-feira. Brena é réu por agredir uma modelo em uma academia aqui de São Paulo. Quem tem os detalhes desse julgamento é a Sorayla Wendt, que volta com a gente aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Soraya, para que horas que está marcado o julgamento? Julgamento este que já é o terceiro daquela chamada audiência de instrução, né? Portanto, o julgamento desta quinta-feira é marcado para acontecer na parte da tarde, por volta de uma e meia da tarde, na sexta vara criminal da capital, no Fórum da Barra Funda, e deve acontecer num formato virtual. A audiência desta quinta-feira é referente ao caso, que deu notoriedade diante do comportamento do empresário Tiago Brena, num vídeo divulgado até pelas imagens de câmeras de segurança da academia, onde aparece Tiago Brena, então, agredindo a modelo Helena. O empresário também é réu por corrupção de menores, já que ele incentivou o filho a ofender a vítima. Ele também está sendo julgado no interior de São Paulo, em Porto Feliz, em ações de sequestro e também cárcere privado. No julgamento desta quinta-feira, né, há um diferencial, porque a vítima, a modelo Helena, também vai ser ouvida. Então, além do acusado, a mulher agredida e diversas testemunhas de acusação e defesa vão ser ouvidas nesse julgamento, que deve acontecer de maneira virtual. Brena é réu em nove processos, sendo que em seis deles tem prisão decretada. O empresário está preso desde o dia 29 de abril, depois de ficar oito meses nos Emirados Árabes. Paula. Sorayla Wendt falando aqui de São Paulo e girando os nossos comentaristas também para falar sobre esse caso do Tiago Brena. Amanda Klein, mais um processo importante aí, julgamento hoje, com participação da modelo, inclusive, ou seja, o que está por vir? Como que a justiça deve atuar nesse caso? Paula, é importante que a justiça dê uma resposta firme nesse caso, porque a ficha corrida desse rapaz, ou melhor dizendo, desse criminoso, porque essas imagens aí são flagrantes do machismo, da violência, da misoginia, e de outra coisa que corre, que é muito perniciosa numa certa, numa determinada elite, entre pessoas muito ricas, que é a sensação de impunidade. Ele agride essa moça numa academia, que obviamente tem câmara de segurança por todo lado, na frente de uma série de testemunhas, e mesmo assim ele acredita na própria impunidade, como se ele estivesse acima daquilo. E ainda influencia, estimula o próprio filho a praticar as mesmas agressões. É um péssimo exemplo. Ficou foragido oito meses, como a nossa reportagem mostrou. É importante que a justiça dê uma resposta bastante categórica e contundente no caso do Tiago Brena. Pois é, Capês, a justiça vai dar essa resposta? E o que a Amanda fala, ela tem razão em relação a essa sensação de que a pessoa vai ficar impune mesmo? Tem razão, e a justiça dará uma resposta, porque as provas são contundentes, irrefutáveis. Tem provas testemunhais, provas técnicas, você vira aí as imagens. É um agressor covarde e contumaz de mulheres. Embora essa agressão especificamente com relação à pena prevista no Código Penal não tenha uma pena muito elevada, o conjunto da obra dele, ou seja, todos esses crimes que ele vem praticando, essas nove acusações, são suficientes para colocá-lo na prisão. Ele, sem dúvida alguma, é uma pessoa extremamente perigosa. Ele não demonstra nenhuma temibilidade em relação à justiça, não tem temor com relação à justiça, se considera acima da lei, tem um temperamento extremamente violento, agressivo, é uma pessoa perniciosa ao convívio social e extremamente perigosa. Eu espero, sim, que haja não apenas a condenação nesse caso, mas nos outros casos também, para que ele cumpra uma pena em regime fechado e sirva de exemplo a tantos agressores. Vamos lembrar que, no Brasil, uma mulher é assassinada a cada sete horas. Existe muita violência doméstica. Somente em 2022, quase 20 milhões de casos ocorridos de covardia contra mulheres no âmbito da violência doméstica.